O discurso do presidente foi interrompido várias vezes. Temos o dever de, desde hoje, começar a trabalhar para fazer desta cidade mais bonita do que ela foi antigamente. O Cuito é uma cidade que foi bela e ela se encontra no centro de Angola. Aqui está o coração de Angola. Nós temos que cuidar bem do nosso coração, tem que ser forte, pujante. O senhor governador da província do Bié apresentou-nos um plano para a reabilitação e reconstrução da cidade do Cuito. Nós vamos prestar a máxima atenção a este plano. Vamos procurar executá-lo de forma expedita. Já transmitimos algumas ideias ao senhor governador e às autoridades da província. E, a nível do governo central, nós nos vamos organizar rapidamente para que, tão depressa quanto possível, possamos começar a mudar a face desta nossa bela cidade do Cuito. O presidente voltou a falar da necessidade de erradicar a miséria no país. O governo está a fazer a sua parte. Agora é preciso que cada trabalhador, cada camponês, cada empresário, cada intelectual, faça igualmente a sua parte. Porque todos juntos seremos fortes e vamos vencer essa outra guerra que temos, que é de acabar com a pobreza e erradicar a miséria. A tarefa de reconstruir o país, segundo o presidente... Nossos compatriotas estão nos campos deslocados, estão nas zonas de acolhimento, estão a ser assistidos pelo governo, no fundo estão a ser assistidos pelo povo, por todos aqueles que trabalham. Eles têm que ter o dever moral, dever moral de rapidamente se desembarassarem dessa situação para também trabalharem e contribuírem para o todo nacional.